Olá, vamos compreender agora quais as cores que poderão ser usadas na virada? Na verdade, todas elas você pode usar. Hoje nos é permitido sair do clássico branco, ousar, experimentar, se permitir. De qualquer forma, você vai buscar uma cor que traga um propósito, ou que atenda ao seu propósito. Por isso, tem cor para aquilo que você pretende. O que você aspira para 2023, o que você prioriza para esse ano, vai ter uma cor que vai fortalecer isso. E o objetivo é colaborar com você na escolha da cor para vestir na virada do ano, ou mesmo para você visualizar. E mais ainda, às vezes não dá para vestir, não comprei nada na cor, quero o clássico branco, não vou usar nada mais, a cor que eu quero é muito ousada, é muito fora do contexto. E você tem uma alternativa, que é o que eu vou estar ensinando agora para você, que é um exercício para você potencializar a característica da cor que vai te acompanhar durante o ano, essa estreia sua, esse início de trajetória, com uma cor potencializando o seu propósito. Olha que bacana! Por isso eu quero ensinar para você um exercício da palavra de força da cor, um decreto da cor que você vai fazer. Veja bem, primeiro você reflete, quer o que para 2023? Está querendo prospectar que área, o amor, a profissão, as relações, o trabalho, o teu bem-estar, a tua saúde, o que você aspira para esse ano? Falcapelli, posso fazer vários? Dois? Três? Mais? Sim, pode! À medida que você faz o exercício do decreto, você potencializa a energia da cor para aquele propósito que você plasma ali, que você direciona essa energia, enaltecendo assim. O ritual tem uma função de energizar, de criar um campo de polarização daquilo que você tem como propósito, ou daquilo que você faz toda essa questão de ritualização. Portanto, olha só, como funciona o exercício da palavra de força? Tem dois exercícios, viu? Você vai usar uma palavra de força que corresponde àquilo que é o seu propósito maior. Fica tranquilo que em cada cor eu vou falar daquele propósito, se é o seu, você vai falar bingo, esse aí, Valcapelli, você volta um pouquinho o vídeo e vê lá, dá uma pausa, anota, anota o exercício, anota a palavra de força, anota o decreto e pode realizar o exercício tranquilamente. O exercício da palavra de força consiste em você escrever e colocar num local visível da casa ou no trabalho. A palavra de força tem que ser lida. Aquela estratégia de você impressionar seu subconsciente com frases, aqui mais fortes, com palavras. Então você chega no seu ambiente de trabalho, você entra no teu quarto, você chega na tua casa, você tem aquilo já bem registrado, ativando áreas do subconsciente que vão plasmar aquele propósito, vão plasmar aquela força da palavra que você escolher. Ok? Então esse é o exercício da palavra de força. Escreva, eu tenho até um quadrinho que eu coloco lá, coloco a palavra de força e deixo ele como se fosse ali um porta-retrato, um pequeno quadrinho, onde você deixa a palavra de força para você estar sempre visualizando ela, nem lendo necessariamente, mas você está percebendo a presença dela e está potencializando aquela energia. Esse é um exercício da palavra de força. Você vai ver que em cada cor, não precisa se preocupar em estar anotando ela aqui, porque eu vou passar todas as cores que você pode se beneficiar com a palavra de cada um delas. Então se você escolher aquela cor para aquele propósito, você vai ter a palavra de força para você deixar visível no seu campo visual, no seu campo óptico. Depois um outro exercício é do decreto da cor. Para isso você vai anotar no papel o decreto da cor escolhida, vai estar aqui. Ao falar da cor, vou colocar a palavra de força e o decreto na sequência. Você dá uma pausa no vídeo, anota o decreto e faz o que com essa anotação? Leia em voz alta três vezes. Guarde num livro, num local de energia elevada da sua casa, em algo que realmente seja especial. Eu tenho meus baldinhos aqui da cor, olha só. E aí, claro que eu poderia estar colocando aqui, se ele for decorativo, ou se vai estar num local, para uma fácil, por exemplo, visualização. Eu criei uma energia, coloco dentro do livro do Val Capelli, ou num balde desse, né, coloridinho, que tem as cores, olha só. Um local que é muito especial. Você deixa ali essas frases que foi o decreto que você fez. Pode fazer durante o dia da virada, no primeiro dia do ano, pode fazer algumas vezes durante o ano. Você vai estar potencializando esse decreto e fortalecendo interiormente, no seu subconsciente, esses conteúdos. Então, leia três vezes e guarde num local bem preparado, bem especial, num local elevado, ok? Bom, vamos lá ao clássico, né? Vai de branco. Será que o branco é a cor que te favorece no ano? O que o branco vai te trazer, para ver se você escolhe ele? Paz. Esse ano, quero paz. No meu coração, no meu trabalho, no meu cotidiano. Quero entrar num campo de paz. Então, eu decreto a paz. E eu escolho a cor branca. Tá? E o decreto é, eu escolho viver em paz e farei o que for possível para ser feliz. É, escolho realmente esse estado de paz. Escreve isso. Agora sim, falcapele. Eu não vou, eu posso pegar, não vou vestir a cor. Essa daqui eu vestiria, outra não. Você pode pegar uma bijuteria, algo na cor, para que você tenha um contato ótico com essa cor, é bom. Ou você visualiza ela durante a virada, ou você visualiza, porque você vai visualizar, projetar mentalmente, tá? Ou você vai se ver vestido nela, ou ver com algo na cor. E você pode, tá? Ou usar com algumas outras cores. Essa, por exemplo, violeta. A cor, segundo a cromoterapia, para 2023. Como eu fiz uma palestra sensacional, já assistiu? Maravilhosa, viu? Eu adorei. Sobre a cor violeta para 2023. Essa é a cor para 2023. E todas as qualidades dela. Em destaque, o poder. Você quer exercer o poder. Você quer se emponderar de si. Você quer ter uma conexão com o seu poder. O violeta é a cor que vai alavancar o seu início de ano. Depois, o decreto do violeta. Lembra, escreve, leia três vezes e guarda num local especial. Eu tenho poder e controle sobre o que me proponho a fazer. Aqui é para você exercer o poder e o controle sobre si mesmo e sobre as suas tarefas. As coisas estão muito soltas, eu estou desfocado, eu preciso me aterrissar. Eu preciso realmente exercer o meu poder. Pleno, absoluto, emponderada, centrada e em pleno exercício das minhas qualidades. Então, está aí, o violeta é a cor para esse propósito. Ah, Val Capelli é o amor. Laços afetivos, sejam consanguíneos familiares, sejam amorosos. Seja para você conectar, atrair, conhecer alguém especial. A cor conhecida, né? Do amor. O rosa. E esse é o decreto. Para você estar sempre em contato visual com a palavra amor. Que lindo, né? Maravilha. E o decreto, esse é fundamental, Val Capelli. Vou fazer mantendo cada letra no seu respectivo lugar. Eu mereço ser feliz ao lado de uma pessoa especial. Mereço ser feliz ao lado dessa pessoa? Mereço ser feliz com alguém? Assim como mereço ser feliz, sou capaz de fazer alguém feliz? Essa é a tua atitude. E aí você faz o decreto. Pode entrar com algo em rosa, para que você realmente potencializa afetuosidade, ternura, amorosidade, para 2023. Delícia, né? E o vermelho? Ousado, hein, gente? Pensou todo mundo de branco, você de vermelho? Nossa, aparece uma cerejinha lá. Absoluta, plena. Vai ser marcante, ninguém vai esquecer. Aquela de vermelho, aquela que estava de vermelho. A pessoa única que veio de vermelho. Não passa desapercebido, todo mundo já vai se tocar dela, pouco ousado. Mas pode colocar um detalhe, até vestir se for o caso. Pode tudo, viu, gente? A sociedade hoje permite e não estigmatiza exageradamente, né? Mas assim, claro que você vai chamar atenção mega, né? Então, uma bijuteria, um detalhe, mas a palavra de força para você estar tendo contato óptico é motivação. Ah, você é motivado. E ao ler isso várias vezes, ao se deparar com essa palavra, você vai estimular a sua motivação. O decreto do vermelho, Eu quero, eu posso, eu faço. Sou capaz. Está vendo? Eu quero, eu posso, eu faço. Eu quero, eu posso, eu faço. Eu quero, eu posso, eu faço. Deu até uma ginga gostosa, firme, radiante, mas assim, intensa, corporal, energético, fundamental. Depois, você pode procurar o laranja, quem sabe? É, a palavra de força do laranja, coragem. Vai te dar ousadia. Para você estrear na vida, para você se lançar nas coisas, para você conseguir o melhor resultado nos seus propósitos. E o decreto para isso é, a coragem me levará ao sucesso. Só chega lá quem ousar. Se você sair da sua zona de conforto, se você sair do ambiente em que você está acomodado, e realmente sair rasgando, se jogar de peito aberto, cabeça erguida, sou capaz. Que ousadia, hein, gente? Corajosa. Que maravilha. Esse é o passaporte para o sucesso. Você sabe que a cor laranja até, ela é considerada dentro da cromoterapia, a cor que leva ao sucesso. Não é a cor que vibra na frequência do sucesso. Da prosperidade. Esse é o verde, atrai bons negócios. É o verde. Mas o laranja tem os atributos necessários para a prosperidade, que é exatamente essa capacidade e força de se jogar, estrear, ousar. Outra cor, será que é essa, gente? Amarelinho. Para não amarelar, viu, gente? Amarelinho. Ah! Para brincar de viver, para fluir levemente. Ultimamente as coisas estão pesadas, eu estou mais, né, cisudo, mais rancoroso, mais cara fechada. Eu preciso do amarelo para eu ficar mais leve. Alegria é a palavra de força. Alegre-se, seja alegre, viva leve e alegremente. O decreto do amarelo. Vivo com alegria e bom humor. Olha só. Sou só alegria e bem humorado. Sou só alegria e bem humorado. Só para fechar a terceira. Sou só alegria e bem humorado. Não fazia parte essa ginga, viu, gente? Aprovisada. Muito gostoso. Agora, próxima, né? Está afim de ficar centrado, ponderado. Nada de muita empolgação, nada de exagero. Verde. Palavra de força do verde, equilíbrio. O bom senso do verde é fundamental. Sugere que você fique equilibrado, centrado, mais observador. E o decreto do verde, nada de fora me abala. ou me prejudica, ou prejudica a minha saúde. Então, fazer esse decreto. Nada de fora me abala ou prejudica a minha saúde. Não vai me abalar. Nem vou perder saúde por isso, viu, gente? Não. Isso não vai acabar com a minha saúde. Não vou sofrer por isso. Não vale a pena. Ah, vou ficar no meu eixo. E você sabe que a questão do verde evita empolgação, evita impulsos, excessos. É uma cor que, dentro da cromoterapia, mantém a pessoa mais equilibrada, centrada em si mesma. Agora, será que você precisa do azul? Será que você vai escolher o azul? O que eu vou ter no azul, vou com a pele? Fé. Serenidade. Tranquilidade. Olha só que atributos, hein, gente? Tô pensando no azul. Boa, viu? Quero acreditar mais, ser tranquilo. com, sabe, nada de estresse, ansiedade. Vou, né, fluir na vida. Delícia. Brincar de viver com o amarelo. Fluir com o azul. Boa, né? O decreto do azul, eu confio em mim. Sou bom o bastante e o universo é meu aliado. Juntos venceremos. Juntos venceremos. Juntos venceremos, né? Tá aí, gente. Olha só que decreto forte pra você estar colocando naquele local de boa energia e essa é uma cor que você pode escolher para visualizar, vestir, usar, ter do seu lado ou fazer o decreto. Ah, tudo de bom, né? E o índigo, gente? Ah, essa é a palavra de força consciente. Quer conhecer as coisas? Saber dos fatos? Se conscientizar da realidade, do meio que você vive, cai na real, mas não de uma forma desesperadora, cai na real de forma consciente. Ah, que bom! A consciência é fundamental. A palavra de força do índigo é consciência. Tudo de bom, né? E o decreto do índigo? Escreve aí. Se consciência for a tua busca, se ter compreensão do cenário for o seu objetivo, esse é o decreto que você vai fazer da cor índigo. que venha a verdade, ela me tornará consciente e livre. Que venha a verdade, ela me tornará consciente e livre. Às vezes a gente fica meio preso na ilusão, preso na dependência, meio que ali conivente, é uma situação para não nos envergonhar, para não nos chatear, não frustrar, e a gente não se liberta. Tenha consciência e realmente isso fará você alguém livre. Olha só, estou sentindo o ar de segurança, tua força talvez esteja aí, marrom seria a cor. Quer segurança, maturidade? Aterrissar realmente? Amadurecer, agora é hora, o marrom pode ser a cor. Vestir marrom na virada não casa muito bem, não é lá a melhor escolha, pode, mas usar um detalhe, algo charmoso, algum souvenir, um colar, um brinco, trará a você essa energia mais perto de você, mas você pode usar a palavra de força, segurança, e fazer o decreto. Sou seguro e capaz de superar as adversidades. Seguro e capaz, não existe adversidade. Seguro e capaz, adeus problema. Seguro e capaz, nada me desmorona. Olha só, seguro e capaz de superar as dificuldades. Tô conta do recado, eu me garanto, você se garante? Se não se garante tanto, faz o decreto do marrom, vale a pena. Delícia, né? Agora, palavra de força, a descrição. Você sabe que, Val Capeli, você como cromoterapeuta, vai indicar o preto, o detalhe preto, pretinho básico, não é terapia energética, vibracional, da irradiação da cor, e aí o preto é exatamente a ausência de energia luminosa, portanto, não colabora com a saúde, mas no traje, no visual, no ambiente, daquele ar de descrição. Então, se descrição for o seu objetivo, quero ficar na minha, deixo que eu me garanto, mas, vou voltar para mim esse ano. Eu quero dar uma centrada em mim, eu quero realmente mergulhar dentro de mim. Sabe que não é negativo, não? Por exemplo, você pega certos sacerdotes em determinados cerimoniais, utiliza o preto, inclusive com um propósito muito elevado. É um conceito aplicado para a filosofia que prega que existe um deus interior, então você recolhe-se do mundo voltando para dentro de si em busca desse deus interior. Então, não é negativo, o cromoterapeuta fala, ah, não, luz, brilho, saúde, escuro, sem brilho, preto, sem saúde. Não, não tem nada a ver. Aqui o pretinho básico combina com tudo, detalhe em preto, é a descrição fará parte da nova fase da minha vida, é o que eu escolho. Um detalhezinho? Ai, gente, detalhe em preto não combina, sabe, quando você pôs um detalhe em preto é luto, não, nada disso, mas pode fazer o da descrição, tá? Pega lá uma caneta preta, escreve no papel branco, eu sou o meu melhor aliado e não preciso agradar os outros, posso ficar acomodado dentro de mim e não preciso me desdobrar pra ir atrás do outro. Tá vendo? Adorei passar pra você essas opções de cores que você pode escolher para virada, durante o ano, palavra de forças, decretos, olha quanta coisa boa, acho que já deu, né? Claro, com sete cores, três, oito, nove, dez, você vai ficar seguro, fortalecido interiormente, com o poder da cor, da cromoterapia que te esclarece, traz esse ensinamento, você vai realmente ser uma pessoa melhor e vai ter um elemento a mais, um plus vibracional da cromoterapia, do poder da cor, para alcançar os seus objetivos. Ó, que plus! Ah, mas pra você ter uma boa pegada, achar a cor, qual é o seu propósito, já tem noção, reflita, tem um propósito, veja qual dessas cores, melhor se encaixa ao propósito e vai que vai, você chega lá, 2023, pra você estrear, e a vida como vai ficar? Tudo melhor, porque você vai melhorar. Um beijo na alma, muito colorido, e que cada cor seja um reforço a mais de um talento que você tem, pra você se tornar essa pessoa maravilhosa, que tá aí dentro de você. Hahahaha Ha, 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 ha.